Boa tarde, pessoal. Boa tarde, meninas e meninos. Vou começar um vídeo aqui, porque eu tô sem vídeo, preciso gravar vídeo, né? E nós fomos até a feira. É que o avião tá passando aqui. Então, hoje é uma quinta. E aí nós fomos até a feira. Faz tempo que a gente não vai na feira, né? Faz dois meses. Acho que dois meses, né? Que a gente não vai na feira. Eu compro as coisas só no mercado. Mas na feira faz tempo que nós não vamos. Então, a gente decidiu hoje na feira. A gente foi até mais pra andar e levar a Vitória Luna pra andar, tomar um sol, né? E não tava cheio, tava bem sossegada a feira. E eu vou mostrar as coisinhas que eu peguei lá. Mas eu prefiro o mercado, gente. O mercado as coisas é mais em conta. A feira tava muito caro. Comprei nada e dei uma cacetada. Ó, lá na feira nós pegamos duas atemoia. Essa é atemoia, não é pinha, tá? Aí tava sete reais cada uma. Vou pôr pra gelar, ó. Já até quebrou. Tem que comer. Mas nós vamos comer já. Peguei os pacotinhos que estavam quatro pacotes por cinco reais. Eu vou lavar. Aí eu peguei mandioquinha, porque eu gosto de fazer purê. Abobrinha. Batata doce. E o pepino. Isso aqui foi dos pacotinhos de cinco reais. Peguei aqui quatro tomates. Uma caixinha de uva. Tava cinco reais a uva sem semente. Alface americano, dois e cinquenta. O tomate foi um real e quarenta. Quatro pera por cinco reais. Aqui foi quatro maçãs. Cinco maçãs por dois e cinquenta. Aí foi essas coisinhas. Aí aqui eu comprei. Nós passamos em outro lugar. Depois pegamos uma melancia. Eu peguei mais um pedaço de melancia. Eu deixei lá pra minha mãe. E nós pegamos uma fechada aqui pra casa. Porque a gente compra também bastante. Mas se acabar não comendo, eu levo pra lá depois. Aí aqui eu passei na loja de tempero. Peguei um pedaço de queijo meia cura. Deu doze reais. Um pouquinho de biscoito de arroz de barbecue. Pra gente mais tarde assistindo o filme. Isso aqui pra Luna. E aqui tem camarão. Gente, mas vou nem mostrar. Foi tão pouquinho, mas deu quarenta reais. Um absurdo de caro, né? Então foi essas coisinhas. Gastamos nas coisas cinquenta reais. Porque eu peguei um pastel aqui pra Luna também. Nas coisas deu cinquenta. E fora o camarão. E isso que eu passei no cartão, tá? Tô só aqui. Foram cinquenta reais. Foi bem carinho, né? Aí eu também peguei uma máscara nesse valor. Comprei uma máscara pra Luna que foi quatro reais, ó. Achei bonitinha. Daí pra ajudar a moça lá. Comprei. Então eu vou higienizar essas coisas pra guardar. E vou fazer almoço pra gente aqui bem rapidinho. Pessoal, coloquei só um bife mesmo aqui, bem rápido. Temperei do meu jeito aqui com os temperos. Tô só... Ai, vou colocar um feijão aqui pra esquentar. Arroz nós já temos também. Então é só esquentar mesmo. Fazer uma salada de alface com tomate e pepino. E a gente temer que ir rápido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, a Vitória já organizou a pia aqui, ó. Limpou todo o fogão. E nós estamos comendo aqui a temoia. Essa não é... É... Fruta do conde, né? Essa daqui que eu comprei. Calma, abre boca. Essa aqui, ó. Tem a fruta do conde, que é a pinha. E tem a temoia, né? E essa é a temoia. Isso não é fruta do conde, tá bom? Né, pinha? Ó, nós estamos comendo. Gente, isso aqui é uma delícia. A pena que é doce, né? A Luna tá ali comendo com a vinha. E eu tô comendo o meu aqui. Muito bom. Muito bom. Bom dia, pessoal. Hoje já é um outro dia. Nós temos uma mocinha aqui, gente. Gente, eu tava começando a arrumar o lençol, mas eu não tinha esticado ainda. Eu fui ver o celular. Aí eu até resolvi gravar. Olha quem tá arrumando a cama pra mim. Ah, que linda. Olha, ela esticou tudinho. Olha lá. Aí, parabéns, viu, filha? Luna. Luna, parabéns, tá bom? Obrigado, tá bom? Ela me ajuda, né, filha? Né? Ela falou, vou arrumar a cama. E eu fiquei só de olho, olha lá. Ela arrumou mesmo a cama pra mamãe, né, neguinha? É, né, filha? Dá beijo, dá beijo. Olha lá, gente. Ai, que moça. Eu vou colocar a coxa dessas fronhas. Eu vou pôr meus cobertores pra bater. Aproveitar que tá um solzinho, pra dar um cheirinho neles. E é isso. Vamos só organizar a casa e continuar no vlog de ontem, né? Hoje, não sei muito o que eu vou fazer, mas enfim. Nós tomamos café. Vou guardar esse queijo. A Vi tá ali lavando a louça pra mim. Aqui também, quarto delas. Não tá tão bagunçado, mas eu vou organizar as camas. A Vi fica com a louça, eu fico com as camas. É assim. Aqui, ontem à noite eu tava estudando, por isso que eu tenho. Esses cadernos estão aqui, mas aqui tá sim. Vou hoje passar um pano pra tirar o pó, porque já tem pó. E aqui as coisinhas da Luna também eu vou tirar um pó. Ó, os brinquedos dela. Ó, gente. Ela queria muito, muito, muita LOL. Muito. E ela tava enchendo saco dessa bendita LOL. Daí eu fiquei sabendo que não vai ter mais, né? Não vão fabricar mais. O rapaz falou que tá proibido. E aí, a gente foi numa lojinha, eu e minha mãe. E aí, chegando lá, esse kit de LOL tava a 60 reais. Eu achei muito caro. E eu fiquei com dó de comprar, gente. Porque eu achei muito caro umas bonequinhas a 60 reais. Mas elas são até bonitinhas, né? Só que eu achei que vinha uma só. Por isso que eu achei caro. Só que vem três. E vem várias pecinhas que tá guardado ali. E aí, minha mãe acabou que... Ó, vem isso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Aí, acabou que minha mãe falou assim... Ah, leva pra ela de presente de aniversário, né? Porque a Luna faz aniversário mês que vem. Ó, todas vêm isso aqui, ó. Isso, vem pentinho, vem os sapatinhos. E aí, minha mãe falou assim... Leva e fica de presente de aniversário pra ela. Porque minha mãe ia dar uma boneca pra ela, né? Aí, minha mãe falou... Como ela quer isso aí, é meu presente. Então, a gente comprou. E já acabou sendo o presente da minha mãe as LOLs. Né, Luna? Você queria a LOL? Queria, né, filha? A LOL. Quem deu pra você a LOL? A mamãe. Não, a LOL não foi a mamãe. Quem foi que deu a LOL? A vó. A quem? A vovó. A vovó. A vovó deu a LOL. E a mamãe acabou na hora... Que a mamãe comprou, gente... Essa aqui. Essa aqui. Acabei comprando essa pra ela. Essa daqui tá R$50,08. E ela vem com uma fralda. E ela tem um espaço aqui, ó. Uma abertura. E aí, você dá a papinha pra ela com uma colherzinha. Aí, tá tudo aqui. Eu vou pegando pra mostrar pra vocês. Ó. Vem essa colher. Aí, vem massinha. Aí, você faz a comidinha. Aí, você pega, né? Você faz assim no potinho, ó. Aí, você pega a massinha. Aí, você molda uma comidinha. E você põe na boca dela. E ela solta na fralda pela parte de baixo. É, mãe. Né, Luna? Ela faz o quê? Totô. Totô. Ela faz o quê, Luna? Cocô. Então, ela faz cocô, tá? A gente coloca aqui e ela solta embaixo. Eu queria muito comprar uma boneca moreninha, assim, pra Luna, sabe? Porque a Luna só tem as branquinhas, né? E aí, eu queria muito dar uma moreninha pra ela. E onde a gente amarrou o cabelo da Luna, assim? Ai, ficou tão bonitinho. As duas. Depois, eu tinha uma foto delas juntas, com o cabelinho amarrado. A Luna tava com uma boneca da minha mãe, né? Uma moreninha, assim. E aí, a gente devolveu, né? Porque era minha mãe. E aí, eu ia comprar um bebezão pra ela, mas eu ainda vou comprar um bebezão pra ela poder usar as roupinhas dela, que eu guardei da maternidade, sabe? Os macacão que eu não vou dar embora. Eu quero pôr em boneca. Então, eu vou comprar um bebezão pra ela. Mas, enquanto a gente não comprou o bebezão, eu comprei esse aqui. Que também é presente dela já de aniversário, né, Luna? Não é, filha? Então, esse aqui foi meu presente do papai, né? E aí, eu vou comprar mais alguma coisa pra ela, mas é esse presente da Vi. Nós já demos os presentes dela, eu e minha mãe, né? A gente já adiantou... Ai, não, tá? Depois eu arrumo ali. Eu e minha mãe já adiantou o presente dela. E aí, uma amiga minha mandou comprar um pinico, porque eu falei que eu vou trocar o pinico, né, gente? Porque até então, a Luna ainda faz... É... Deixa eu virar. Aí, eu falei que ia comprar um pinico novo, porque até então, a Luna ainda faz... Cocô, né, o número 2, ela faz no pinico. Ela não faz na fralda, né, no vaso sanitário. O xixi, ela usa o banheiro já. Mas, no número 2, gente, ela ainda não faz banheiro nenhum, nenhum, nenhum. Quando a gente sai, é um sufoco. Ela só faz no pinico. E faz dois dias que ela não faz, que ela tá ressecada. Eu comprei a mamão pra ela. Nossa, tem umas olheiras feias. Gente... Mas, que vem, eu preciso comprar umas maquiagenzinhas, né? E aí, eu falei que ia comprar um pinico novo pra ela. Ela viu um da Minnie. A gente tava olhando pela internet e ela adorou o da Minnie, né? É 40 e pouco, 50 reais. Aí, uma amiga minha falou, Dani, compra aqui meu presente de aniversário pra ela. Então, eu tenho que comprar um pinico pra ela, que é presente da minha amiga. E a gente já deu as bonecas. Aí, eu vou ver se eu compro o perfume pra Vitória dar pra ela. A bebezona, né, que é o bebezão que eu quero comprar. Que é uma boneca pra ela pôr os macacão. Eu vou deixar pra comprar no dia das crianças. Porque tá passando tão rápido. A gente já tá aí, julho, mês que vem, né? Aí, é outubro, né, julho? Agosto, setembro, outubro. Aí, depois de três meses, vem o dia das crianças, gente. Aí, depois, vem Natal. Então, vamos dividir, né? Como eu já comprei a bonequinha e eu vou dar um perfume, porque ela tá sem perfume nenhum. A bonecona, eu vou deixar pro dia das crianças. Aí, eu compro. Em relação ao meu cabelo, ele tá aqui assim, ó. E aí, eu tô pensando ainda o que eu vou fazer. Só vou deixar me enrolar pra gente ver no que vai dar. Então, eu vou organizar a cama. Hoje, não, filha. Vou organizar as camas. E eu acho que vou passar e fazer compra. Aí, se eu for, eu mostro um pouquinho pra vocês. Meninas, depois de que eu mostrei... Que eu dei bom dia pra vocês. Eu não voltei mais porque eu fui pra mercado, gente. Hoje, que compra as coisas de mercado, né? Agora, eu vou guardar essas coisas aqui nos potes. Não sei onde tá a tesoura, porque eu não estou vendo. Então, vamos pegar uma faca mesmo. Aí, nós fomos na açaí. Fiz compra. A compra vai antes desse vídeo. Você vai guardar aqui, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse tipo de açúcar, gente, eu uso pra suco, tá? Que é esse. E esse aqui, né? Eu tive que colocar porque rasgou o pacote. Eu não ia abrir agora, mas rasgou, né? Então, vou deixar guardado na geladeira assim. E esse daqui eu uso somente pro meu café, leite, que é orgânico. Eu uso pra café e leite. Aquele lá eu uso pra suco, porque suco vai muito açúcar, né? Então. E aí, eu uso pra suco. E aí, eu uso pra suco, tá? E aí, eu uso pra suco, tá? Pessoal, depois que eu guardei as coisinhas ali que eu mostrei pra vocês, eu dei uma limpadinha no chão, ó, bem por cima mesmo, só pra tirar a poeira, porque hoje tá corrido, porque eu fui fazer compra, então tá corrido. Dei uma organizada aqui, ó, louça lavada. Ali tem um prato que meu marido vai fazer pra janta, e eu vou postar o vídeo separado, tá bom? Aqui tá limpo, ó. É isso, hoje vai ser isso só. Vou depois passar um pano aqui, tá cheio de pó, e lá no meu quarto, e pronto, tá bom? Então eu vou terminar esse vídeo, que eu acho que ele ficou até meio compridinho, eu nem sei. Favou dois dias, né? Eu vou terminar ele, porque daí eu vou gravar agora na janta. Ele tem que cortar essa melancia também. E vou picar essas bananas, porque já tá ficando passada. Aí o que a gente faz? A gente pica, congela e usa pra fazer vitamina, tá? Então eu vou deixá-las aqui, vou picar elas. E a melancia, o Marcos vai cortar pra gente também comer. E aí eu vou fazer suco de laranja, porque senão também vai estragar as laranjas, e nós aqui não perdemos nada, né? Ó, fazer suco dessas laranjas aqui pra janta. E aí eu vou começar o vídeo da janta, mas esse é um vídeo separado de janta de uma sexta-feira. Vou jogar uma aguinha aqui na minha plantinha. Ela tá bem bonita, ó. Eu não vejo a hora de colocar a mesa ali, ignora aquela bagunça, e comprar uma planta pra ficar pendurada aqui. Aí tudo aquilo ali vai sair, já tô tendo uma ideia pra esse espelho. Vocês verão no futuro. Então eu vou organizar só aqui assim, mas tá bem bonita, né? Graças a Deus não morreu, porque as plantas aqui em casa morrem. Ah, eu tenho uma aqui fora, ó. Que a coitadinha, ela dá uma murchada e sobrevive, eu vou jogar água nela. Então é isso, tá bom? Então vamos terminar aqui. Até o próximo vídeo, gente. Amanhã a gente já volta. E aí E aí E aí